Música Sentiu seu corpo tremer, pois você ainda não viu nada, porque a partir de agora, Pariação Morena Rosa Ou melhor, são automotivos do planeta Pariação Morena Rosa Sensação do momento Pariação Morena Rosa Pariação Morena Rosa Pariação Morena Rosa Então, João Maconex João Maconex Darje de ACM Pariação Morena Rosa Mais eu provei de Sarayama, era a fonte dos e pau Marração Morena Rosa Mais eu provei de Sarayama, era a fonte dos e pau Música Música E no baile funk bota elas cancadá 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 E para as novinhas, lá do Damasceno E para as novinhas, lá do Aê Carvalho Caralho, desce a porra da Xerica Só fica Xerica, desce com Xerica E para as novinhas, lá do Aê Carvalho da zona leste vai sentar no